Quero mais de Ti O Espírito e a Noiva Dizem vem O faminto e o sedentor Dizem vem O desesperado, o apaixonado Levantam suas vozes E dizem vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Saltando sobre os montes Vem, Jesus Música Música Vem, 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 sopra, 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 O Espírito e a noiva Dizem vem O Espírito e a noiva Dizem vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem como Tu és Toca nossos corações Vem como Tu és Vem Jesus O Espírito e a noiva Dizem vem O Espírito e a noiva Dizem vem O Espírito e a noiva 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 Pera-te o fogo do céu O Espírito e a noiva O Espírito e a noiva O Espírito e a noiva Obrigado. Obrigado.